Olá pessoal, eu vim aqui hoje para expressar para você a minha indignação pelo que estão fazendo com meu filho lá dentro da casa do BBB. Gente, eu nunca vi meu filho desse jeito, meu filho revoltado dessa forma, meu filho foi criado em igreja, meu filho tem princípios, meu filho foi criado com amor e carinho em meio das irmãs, tá certo? E meu filho chega ao ponto de ficar, de pedir a Deus para tirar ele, sabe? Pedir pé do faredão, gente, isso é muito grave. Estou mexendo com o psicológico do meu filho e eu estou revoltada, eu estou indignada, sabe? Sabe uma mãe indignada com ódio, sabe? Ver aquele povo mexendo com a mentalidade do meu filho, um menino que viveu a vida estudando, Agora está lidando com um bando de cobras, de gente ruim, miserável, é difícil ver. Meu filho está aquele jeito surtando, estou mexendo com o psicológico do meu filho, igual fizeram com o Lucas e o Lucas pediu para sair. Estou fazendo a mesma coisa com o meu filho, eu estou com muito ódio de muita gente. Meu filho acredita na bondade das pessoas, meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na bondade de Carol. Carol, Carol, eu espero você aqui fora, eu espero você aqui fora, rapaz. Você, para ser com você, é uma mulher de verdade, tá? Uma mulher para outra, rapaz, tá? Porque você é uma pilantra, você sabe que é pilantra, uma cebosa? É você. E eu espero você aqui fora, minha camarada, para você ver o que é mulher, tá certo? E eu peço a você, público, em nome de uma mãe que está vendo seu filho, sua fé, apoie meus filhos, apoie meu filho, por favor, gente. Apoie meu filho, que eu estou aqui fazendo esse vídeo com muita indignação, tá certo? Muito obrigada a vocês pelo apoio de vocês, tá? Muito obrigada.